Vivemos o tempo dos budas, das flores de plástico e das cómodas douradas e rimos muito alto, por cima da música alta das esplanadas. Vivemos o tempo da kombucha, do coaching, das soft skills e da gratidão. Saibamos agradecer aos bancos os juros que nos cobram na habitação. Vivemos o tempo mais corrido de sempre, das metas, dos objetivos, do nem que me esfarrape. Não há esforço que não valha a pena, seremos todos Luft Tap. Vivemos tempos de maioria absoluta, do poço e mando, da meritocracia. O mérito mede-se a partir dos dentes, das notas do colégio ou da demagogia. Obrigada por esta oportunidade, um globo de ouro nas mãos de um ser tão falho. Há quem tenha muita sorte. A sorte a mim tem-me dado muito trabalho. Obrigada. Aproveitando a presença do meu querido Presidente da Câmara Municipal, que é uma pessoa sensível e culta, eu vou fazer um pedido. Carlos Moedas, não deixe mais destruir teatros em Lisboa. Por favor, por favor, Carlos Moedas, não deixe de destruir, basta de hotéis, basta. O teatro é alma de Lisboa, é alma de Portugal. Obrigado. Eu não podia deixar de dizer isto. Era preciso que houvesse um líder europeu com... Não precisa de ser carismático, basta ser corajoso para dizer, basta. As pessoas estão a viver muito mal, isto está a ser insustentável. E aquilo que os governos vão gastar em comprimidos, em consultas, em revolta, em radicalismo, em intolerância, vai lhes sair muito mais caro do que criar condições para as pessoas viverem com dignidade. Muito obrigado. Boa noite. Gostaria de começar por agradecer e dedicar este prémio a todos os jovens que, neste momento, estou a passar uma fase mais difícil, ansiedade, depressão, entre várias outras doenças do forpo psíquico. E o nosso filme fala exatamente sobre isso. Por isso, vamos pegar neste assunto e vamos torná-lo uma conversa, em vez de um tabu. Como jovens, estamos a apostar no futuro. Isto é apenas o início. Obrigado. Obrigada. Eu cresci numa casa de teatro amador e, como o próprio nome diz, amador é aquele que ama e eu amei muito desde o início. Aí percebi que a união, o grupo, a amizade e o amor à arte é realmente o que importa. Aprendi que todos somos uma peça importante, andei sempre de sorriso rasgado e coração cheio e sempre quis acreditar que o futuro também seria assim. O futuro está a ser assim. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e dou-lhes um conselho. Não pensem naquilo que é certo. Pensem só na vida. Vivam a vida intensamente. Façam como eu. Não se esqueçam que vivem. A vida é curta para uns e comprida para outros. Mas vivam a vida com intensidade. Muito obrigado a todos. Vivam, 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 vivam. Legenda Adriana Zanotto